Jogadeira De driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é, futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé Qual é, qual é, futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer Driblando as dificuldades, deixando pra trás Com orgulho é jogadora e ama o que faz Qual é, qual é, futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé Se você pensa que é fácil, a vida dessa mulherada Mas não é não, cê tá enganado, antes de jogo não tem balada Além de muito treino e dedicação, não tem final de semana nem feriadão E se quiser pagode só tem no busão, então fecha com a palma agora no refrão Qual é, qual é, futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé Qual é, qual é, futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no meu pé Mina de fé, de garra, swing, samba no pé Na ginga, catimba, encanta por ser mulher Dona da bola, não enrola na roda, entra de sol Seja de bola ou de samba, faz o que quer Quem é, que toca, provoca, dá de mané Assim como quem não quer nada, na manhã chega onde quer Faz da tocada, é ousada, na roda é respeitada Toca instrumento e o seu de trabalho é o pé Qual é, qual é